O trabalho de terraplanagem na área de 380 mil metros quadrados está a todo vapor. A nova base será construída ao lado do Porto do Governo, no bairro do Remanso. De acordo com a Petrobras, as obras vão gerar 150 empregos diretos e indiretos. A base será adotada de pontão projetado para a tracação e descarga de balsas tanque. A nova logística promete reduzir os custos. De acordo com a Petrobras, os tanques que serão instalados aqui terão capacidade para armazenar 31 milhões de litros de combustível, o suficiente para manter a região do Vale do Juruá abastecida durante o verão, quando o Rio Juruá não oferece condições de navegação. A previsão é de que a nova base entre em funcionamento a partir de 2013. A atual base da Petrobras está localizada entre os bairros do Alumínio e Vázia. Com o processo de urbanização, os moradores passaram a conviver com o perigo. Os avisos estão por toda parte. Só em ter um poço de petróleo dentro da cidade, de nós ao lado, principalmente que passa aqui no meio da rua, um pouco a uns 50 centímetros a proximidade de fundura. Então, é perigoso. Seu Francisco Jander veio do Seringal, comprou uma casa no bairro da Arvásia e nem se lembra que convive próximo às tubulações de combustível. É tranquilo, eu nunca vi vazamento nenhum de diesel. Até hoje mesmo, me sinto bem. Nunca vi, pelo que eu vi aí, eles ajeitando os canos aí. É uma coisa muito difícil, acho, de vazamento de diesel. O presidente do bairro da Arvásia, Marivaldo Valente, liderou movimentos para a retirada da base da Petrobras do meio da comunidade. Sempre teve uma situação difícil das pessoas ficarem com medo, porque a tubulação da Petrobras passa dentro do nosso bairro, debaixo aqui, né, do bairro, atravessa o bairro todinho e você vê que a base aqui hoje é um bairro apertado. Um bairro populoso, um bairro que tem muita gente e essas pessoas sempre ficaram com esse medo de acontecer algum acidente. Mas, infelizmente, graças a Deus, com a nossa luta, com a parceria de muitas pessoas e até com a sensibilidade da própria Petrobras de ver a nossa necessidade de ver a situação do perigo, eles já, agora, estão fazendo a nova base para poder ter mais, posso dizer, eles mesmos ter mais liberdade, ter mais conforto e ter mais segurança, né. E a base está aí já daqui um dia, que é mais uns dois, três anos, tendo a liberdade também de dormir, a população da base dormir tranquilo, de não ter medo mais de acontecer um perigo, de acontecer um acidente aí que venha a ter uma explosão e acontecer o pior. A nova base fica bem distante do centro da cidade e atenderá todos os requisitos técnicos, ambientais e de segurança, informa a Petrobras em comunicado.